E minha gente, já comecei a ir arrumando o colchão Então, como vocês estão vendo aí, já comecei a ir dobrar os lençóis, né? Resumindo, gente, aqui o meu foco era deixar a cama bem arrumadinha Comecei arrumando tudo aí, como vocês estão vendo, né? Aí, gente, botei o estaveceiro, bati, tive a poeira Comecei a botar tudo no lugar Comecei a deixar aquela cama posta, né? Como sempre eu gosto, aí comecei a limpar tudo E limpar vai, limpar cá, limpar lá Já achei que tinha terminado tudo, depois veio na cabeça Gente, tá tudo bem arrumadinho, mas o que eu vou fazer? Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim Então, gente, como vocês estão vendo, tô fazendo aqui a abertura do vídeo, né? Diferente, tô aqui na janela, no quarto do meu menino E tô contando muito com a ajuda de vocês A curtir, né? Dar aquela linda, ó Aquele dedinho, gente A curtir A comentar Compartilhar Se você é novo por aqui, ó Vem, vem fazer parte Frama de dois E, gente, o vlog de hoje Vou aqui Dar uma armadinha no quarto do meu menino Aproveitar e tá passando as férias na casa de minha mãe Então, gente Como ele não tá Como a cama tá desocupada, né? Vou tirar os panos tudinho Botar pra lavar Trocar por outro E só então Só vou botar o pano mesmo Deixar bem arrumadinho Quando ele chegar Pra casos, né? De ficar poeira, né? Passar muito tempo sem poeira No caso Ele vai passar lá Quase duas semanas No caso Essa semana aqui já tá Uma semana já que ele tá lá Eu fazendo a abertura aí do vídeo, gente Me esquecendo de me apresentar, né? Então Você que é novo por aqui, ó Eu me chamo de Francilda Mãe de dois Então Seja, seja Muito bem-vindo ao canal Então é isso, gente Espero muito Que goste Para lá Ah, meus amores Só lembrando Se você que é novo Caiu de paraquedas aqui no meu vídeo Vem, vem Não saia do vídeo Vem fazer parte, né? Aqui da família Então Convido a você Fazer parte Canal Frama de dois Então bora, gente Que eu tô enrolando muito vocês A mostrar aqui o vídeo Bora pro vlog de hoje Espero que goste muito Muito, muito Deixa bastante curtida Comenta, gente Comenta Comenta Que eu vou tá respondendo A todos vocês E é isso aí, gente Bora Bora Minha gente Aqui é outro dia Acabei que Ficou essa bagunça aí Como vocês viram nisso Comecei a arrumar tudo Mas, gente Eu resolvi Fazer, sabe o que? Tirar aqueles panos Tudo Tirei tudo, ó Como vocês estão vendo Botei Deixei um dia pro outro, né? Botei na água sanitária Com sabão pra ficar Bem limpinho mesmo Aquele pano bem Branquinho Como quem não Pra quem não me conhece Pra quem não Pra quem chegou agora, né, gente? Tem uma alergia A água sanitária Sabão Tudo mais Aí eu deixo Deixar um dia pro outro Pra que não fique tão forte assim Né? Eu pegando, né? Se eu lavar do mesmo dia Minha mão fica toda irritada E é isso, gente Eu lavei tudo, tudo Lavei as franhas Esse mosquiteiro Deixei tudo bem lavadinho, gente Aí que foi o que eu pensei Vou botar tudo Como tá tudo limpinho Vou botar tudo Um estravesseiro As franhas Aí depois Que eu venho guardando There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would, I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone Even if you're gone I won't forget you You're all I know What I need And that ain't changing Even if you're gone I will remember You're all I know What I need And that ain't changing If I could lay down beside you If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you If I could lay down beside you If I could lay down beside you I would, I would If I could lay down beside you When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would I would I would If I could lay down beside you 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 Obrigado.